A virose da mosca, como é popularmente chamada a doença diarreica aguda ou gastroenterite aguda, já é conhecida da população. Nas ruas da cidade, sempre há quem sabe um pouco do que é a doença ou de como ela é transmitida. Acho que ela é proveniente da falta de higiene, dos cuidados que as pessoas devem ter com a higiene, tanto no celular como o cuidado com o lixo. Eu não sei muito, eu gostaria até mesmo de saber mais sobre isso para a gente tomar precaução. Para te ajudar a entender melhor o que é essa virose da mosca, conversamos com a médica infectologista Lorena Mendes, que atua no Hospital São José. Essas diarreias não necessariamente são por vírus, pode acontecer por vírus, por bactérias, por protozoários, certo? E o vínculo com a mosca é porque no período do início do ano são os períodos chuvosos e tem mais proliferação de insetos, inclusive da mosca. E é ela que carreia esses vírus, essas bactérias para os alimentos e as pessoas ao consumir esses alimentos contaminados têm quadros diarreicos, certo? Então não necessariamente é um quadro viral. Entre os sintomas da doença, dor de cabeça, tontura, desidratação, boca seca ou cansaço excessivo, além da dor de barriga. O servidor público, Frank Alencar, conta que já teve a doença. Não houve nenhum exame específico, mas o médico, pelos sintomas, ele diagnosticou como sendo a virose da mosca, né? Acho que vômito, acho que inchaço no estômago permanente, quer dizer, o tempo todo estava com o estômago cheio, mesmo sem comer nada, eu ficava com o estômago pesado e cheio, né? Basicamente isso, né? A questão abdominal e vômito. A principal forma de transmissão da virose da mosca é o contato com alimentos contaminados pelos insetos. Daí a importância de higienizar bem as mãos e lavar frutas e verduras com água e sabão antes de consumir. Outra forma de se proteger é fortalecer o sistema imunológico. Vírus e bactérias, em geral, não vão ter tratamentos específicos. É muita hidratação, repouso, certo? Agora, a depender dos sintomas, muitas vezes essas diarreias podem vir com sangue. Vindo com sangue, aí geralmente a gente chama de desenteria. Precisa de antibióticos para tratar. Mas você tendo atividade física, boa alimentação, dormindo bem, você já ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico.